Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Mano, de novo, o Crazy, não sei não, velho, mas eu acho que você não vai tomar na Jardimacaca, velho. Isso é o que? Mata-mata? Não sei. Acertou, ah, miserável. Olha só, no Tocante, quando a gente faz 40 anos, quando a gente faz 40 anos e vai no Tocante, tá ok, tá todo mundo chamado de mito, tá ok? Eu pedi pro médico colher o dedo no meio, não o indicador. Isso é uma piada bem gostosa. Uma média de 50 livros por dia. Tô no banco fazendo um assalto. Legal. Cadê a polícia? Chama a polícia, chama a polícia. Cadê a polícia? Pra cima, todo mundo pra cima. Cadê a polícia? Chama a polícia. O que me deu progressão? Todos esses anos. O carro aqui, o carro aqui, ó. O partido Bolsonaro. Que isso, mano? Ah, mas é ladrão, nós temos que fugir, nós temos que fugir. Ah, então vou pegar aqui uma máquina mortífera. Foi, 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 foi. Eita, mano, a polícia ali, ó, a polícia ali, ó. Total, pipoca. É bola. Sai que é sua, ataparel. Mas aonde que a gente tem que ir, velho? Tem polícia de verdade, tem polícia de verdade. Ai. Mas aonde que a gente tem que ir, velho? Vamos descer aqui, ó, o único lugar que dá pra ir, ó. Demora demais. Não, onde? O único lugar que dá pra ir é aqui, ó. A polícia, a polícia aqui, help me. Desce. Eita, tô atirando, tô atirando em mim aqui. Não, 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 oh, shit. Oh, shit. Eu pensei que eu tivesse com arma, pô. Oh, shit. Oh, shit. Você deve ir choque em mim, na moral. Eu tava com arma de choque. Eu tô com arma de choque. É, ué. Eu parava tentando acertar no TG, velho, ele me atirando. Bem louco, pô. Holy, holy, foge. Foge, foge. Os caras têm arma, mano. Eles têm arma. Ah, é mesmo? Mas eles têm arma de verdade, eles só têm choque, pô. É? É, corre, corre. Tô lascado. Vai, 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 help me. E o frontman, up, up. Sai daqui, carniça. Sai daqui, seu cachorro. Eu tô tentando esse negócio que freia mó palho. Ah, velho. Nosso carro não acelera, mano. Entendi, agora eu entendi. Vamos pegar a viatura aqui, ó. Nossa, o cara tá de polícia mesmo, dará. Eu vou pegar, ó, viatura, 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 azulzinha. Ó, tem arma aqui, ó. Ó, a arminha aqui, ó. Arma tem força, parceiro. Só. Ó, tô de polícia. Que viagem é essa, parceiro? Vou tirar também aqui, ó. Tô no jitinho aqui, ó. Não, não, os caras encontram isso, os caras estão indo lá, mano. Não, você é burro, cara. Que loucura. Ah, entra no carro, sirene. Liguei sirene, partiu feroz. Toma, nitro. Toma, nitro. Vambora, vamos embora aqui, agora o negócio vai ficar feio aqui por lá de vocês, parceiro. Eita, porra. Eu vou chegar pra cima. Bora, bora, pime, bora, pime. Tá fechado essa porra. Toma, noxa. Vai, vai pegar um blindadão aí. Vai. Bora, caralho. Você quer ver essa porra, velho? Ué, cadê? Muda, muda, muda. Muda, muda, muda. Gente, só. Pega! Mano, tem dois que tá soltando. Eles desceram, eles desceram ali, ó. A gente foi pro lugar errado. Você é burro, cara. Que loucura. Holy play, holy play, holy play. É aquele caminhão de todo mundo. Nossa, crazy. Passou perto, viu, esse aí, mano. Pega, pega! Lagoaço, duco, lagoaço. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Nossa senhora, o que ele tá tirando? O cara até saiu. Olha lá, vão atrás do outro, vão atrás do outro, vão atrás do outro. É, aqueles caminhões de tumulto, olha. Esqueci que chegar. De tumulto? Ah, no antitumulto. É, aquele caminhão que joga água. Sim. Ó, o TJ ali, ó. Só de policial, fardinha. Ah, vai, vai, vai. E tem até óculos escuros. Nossa. O antitumulto joga água. Olha o Caléo aqui, ó. Olha o Caléo aqui, ó. É, eu tô com o caminhão aqui já, mano. Preciso de um réu, tem dois comigo. Deu ruim pra você, Caléo. Tchau. Calóia, volta aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos te matar agora. Vamos te matar. Vamos te matar. É, bonito. Bom, TJ, tu falou que ninguém ia usar capacete. Eu não coloquei, velho. Eu vou tirar aqui. Calma aí então, espera aí. Ninguém me acertou um título, tá chorando. Não, porque tu falou que não ia usar capacete, entendeu? Eu não vou usar, mano. Aí, Duque, é agora. Eu nem pensei. Eu só ia tirar no mata-mata. Tá. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Aqui, aqui, ó. Só virar na esquerda aqui, ó. Só virar na esquerda aqui, ó. Minha arma acabou. Só tô de coisa agora, de barba-chor. Ah, então ajuda a prender eles. Ah, para, Duque, ó. Se você não tem arma, bate muito no moço, mano. Aqui, ó. Nossa senhora, ele conseguiu dar uma vez, caramba, hein? Caraca, mas deu muito... Prende ele, é só prender ele, mano. Só trancar, só trancar. Só trancar, só trancar. Que que é isso, gente? Que que é isso? Que que é isso? Mano, falando nisso, tem um solto por aí, ó. Tchau. Tem, eu acho. Tem mais um aqui, ó. Passando aqui, ó. E aí, aqui, 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 ó. É chamar a polícia. É o jogo. O que que é isso? Oi, bugado. Olha aí, que cara bugado. Depois reclama. Que cara lagado. Prende ele, prende, 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 prende. Olha. Vai, tem um pé. Prende, 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 prende. Vai, vai pra bala. Tá achando o quê? Aqui é por isso, 24 horas, ó, velho. O maluco tá aí. Oi. Como seria o Morte da Vila cantando no Zé NXC? Tem que ser no ritmo de pagode, né? Não pode ser. O Morte da Vila não canta. Sertanejo. Ele tem que cantar no ritmo de pagode. Ação negra, então. Manda aí um. Cheia de maninho. Tem, tem mais. O que é? Caralho, do nada, eu transformo em policial, mano. Xezamó, volta, galera. Sai aqui na porta. Ela sabe que é gostosa. Ele vai fugir assim, tá de mim. Eu não sou meu peru, não. Sai na frente, sai na frente. Sai na frente, eu tô de Monte Carlo. Ah, velho, não acredito, eu vou morrer aqui. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Porra, velho, morri já. Por que, caramba? Crane matou. Porque os caras são como as anjos, as motos são como jesquisas, os caras dentro são como banho. Caralho. Vambora, vambora. Desce aqui, desce aqui, desce aqui pra esquerda. Vira, vira, vira. Eita, caramba. Que isso, gente? Tem policia aqui. Vem, vai, 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 vai. Eu terminei. Olha o frame ele frente. Por isso que eu terminei. Eu tava sozinho do nada, o maluco bruto do meu lado. É, mano. Eita, cara, eu bati no nada ali. Eita, o meu toque de vida. Ah, de novo? Eu cheguei aqui num lugar que não tem nada. Vai, Lucão, vai, Lucão. Você é confuso, hein, já. Ai, ai, ai. Vai, 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 retornou, retornou. Aí, cara. Sai, sai. Ah, não. Ah, não. Matar a bola. Deixa eu te matar. Deixa eu te matar. É ido, que ido, que ido. Já tomando títico aí. Já chegou alguém aqui, mas não é possível. Acertei um tiro no Lucão. Desce na água ou não, desce na água ou não. Ah, velho, os caras estão todos aqui já. Fala, meu Deus. Mas o que tem que fazer? Estou falando, velho. As viaturas são muito cotôs. E agora, tem que ir pra onde? Não sei. Até o carro legal fica... É tudo alto, 5 horas da manhã. E nesse frio ainda. Ah, tá. Eu não pego arma nenhuma, né? É, ué. É, beleza. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. Olha, tem onde? Todo mundo tá aqui, ó. Ah, mas você é lento. Aqui, ó. O carrinho verde. É lento. Eu sei. Você só tava comentando. Não pode comentar mais? Não. Partiu. Liguei sirene. Bora atrás do vagabundo. Vagabundo. Alguém capotou ali. O Corse tá fora do radar, galera. Então ele deve tá aqui ainda. Aqui, ó. Aí é cego. E o cego? E o cego? E o cego, filho da puta? Bora. Pode ir, pode ir. Eu tô... Tá controlando aí? Tá controlando aí, ô? Matei o Craig. Matei o Craig. Os caras tão indo embora, mano. Vocês tão presos só no Craig. Eu tô morrendo pra polícia aqui, velho. Ai. Você tá morrendo pra polícia. É sério. Você é policial, você tá tomando... É. Eu tô com medo de procurar. O Craig. Todo mundo foi no Craig. Aí os caras tão tudo lá, ó. Ele, ó. Ele, ó. Ele, ó. Mata, 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 mata. Sai, polícia. Ai. A polícia. Ah, tá. A polícia que tava te matando é a polícia do jogo, cara. É. Esses miseráveis tão atirando em mim também. Aí, com 12 e tudo mais. Tô perdendo vida, velho. Não vai, TJ. Não, não. O Duque aqui. O que que eu faço aqui agora? Sai, atira nos caras. Tô perguntando que eu não sei, velho. Atira no carro dele. Caraca, a polícia tá me sentando pipoca aqui, velho. Aí. A polícia me derrava e me matou, velho. Ah, velho. Ah, que isso, velho. Eu fui atirar nele. Eu tava com a água de choque. Ah, agora eu encontrei o tiro dele, velho. Aí, TJ, é isso. É a polícia do jogo, miserável. Ué, você vem com o caso de polícia do jogo? Ah, boa demais. Sim, é a polícia do jogo. Vem pra atirar em nós também. É o Luís, velho. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti